Conheça o nosso quiabento, é outono, ele está perdendo suas folhas É, faz parte do nosso bioma Agora, conservar água para passar seca e lá para setembro quando a chuva voltar Ficar verde novamente Aqui no chão tem alguns frutos do quiabento, ó E ele tem um cheiro bem, bem forte E as folhas já estão a forrar o chão E aqui os espinhos, ó É uma planta bem espinhosa Isso aqui é para os animais não chegarem e comer o tronco, nada a nada É molinho, molinho É uma do bioma caatinga, hein Vou pegar um fio aqui para ver Tem um cheiro bem forte Bem característico É o quiabento Do bioma caatinga Tira uma fio aqui Lembra muito o Orochronove, Orochronove, sei lá O Nacronove, Orochronove Errei tudo, errei Fala o nome aí Tira uma fio aqui